A linha SOS Mediate Repair foi exclusivamente desenvolvida para ser um socorro imediato, regenerando potentemente a estrutura dos fios danificados por processos químicos ou mecânicos, trazendo-os de volta à vida. Cabelos danificados por muitos processos químicos tendem a perder nutrientes e a umidade natural, e isso causa o enfraquecimento do cabelo, favorecendo o rompimento. A linha SOS Mediate Repair é um tratamento potente, que fortalece e restaura instantaneamente a estrutura de fios sensibilizados, doando elasticidade e força aos cabelos desde o primeiro uso. O Step 1 Mediate Repair é responsável por fazer a reparação inicial. Ele prepara o cabelo para receber o próximo passo, penetrando na estrutura capilar e regenerando o fio de dentro para fora de forma imediata. Por ter alto índice de queratina em sua formulação, a máscara Step 2 Mediate Repair é responsável por gerar extrema reestruturação dos fios, podendo recuperar cabelos emborrachados, elásticos e que estão passando por corte químico. O Step 3 Mediate Repair tem a função de promover um brilho intenso aos fios, gerando muito mais beleza e vitalidade aos cabelos, selando as cutículas e proporcionando muito mais durabilidade ao tratamento SOS Mediate Repair. Viva seu sonho com o Vloss Professional! Tchau! Tchau!